Salve, salve pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer um convite especial para vocês para participarem do Festival de Cervejas Bar do Celso.com A festa de aniversário do Bar do Celso se tornou um festival de cervejas com muita diversão e alegria. Vai ser dia 12 de novembro no São Paulo Tap House, é um domingão e a gente vai estar lá esperando vocês para comemorar com a gente. Então a gente vai ter diversas atrações. Primeiro, uma carta de 40 shops com shops de patrocinadores e parceiros do Bar do Celso. Uma carta de cervejas assim de primeira classe. Além disso, vamos ter cervejas a preços super populares, cervejas legais, bem acessíveis. Se você gosta de cerveja, é o lugar certo para você. Ponto 2, vamos ter diversos jogos e brincadeiras para a gente se divertir por lá. Vai ter o tradicional Shopping Metro, Flip Cup, Basket Pong. Vamos levar os amigos, vamos brincar para que a gente possa se divertir. Terceiro ponto muito legal, o nosso sucesso do ano passado que foi o leilão beneficente. Vai acontecer lá, a gente vai arrecadar cervejas raras para a gente poder leiloar lá no dia. Quem está responsável pela curadoria é o Roberto Fonseca. A gente reverte todo o dinheiro do leilão da festa direto para a instituição Gotas de Flor com Amor, que é uma instituição que a gente ajuda ali na Zona Sul de São Paulo, que cuida de crianças carentes em contraturno escolar. É muito bacana o trabalho deles, eles são sérios, então vale a pena ajudar essa galera e nós vamos estar pelo segundo ano consecutivo fazendo uma campanha e esperamos poder ajudar mais uma vez. Então é isso galera, fica o convite. Quero ver todo mundo lá comemorar conosco mais esse ano de vida. Vamos experimentar tudo de bom que a gente reservou para vocês. Aquele abraço, conto com vocês.